E estamos iniciando agora mais um vlog de leituras, que é uma coisa que eu sei que vocês amam. Vou compartilhar com vocês, então, a leitura do livro Pequenas Realidades, da Tabitha King, que é esposa do maravilhoso Stephen King. Eu estou com muitas expectativas, já comecei a ler. Eu coloquei um pouquinho para vocês no início do vídeo. Ontem, antes de dormir, eu comecei a ler as primeiras páginas. Eu estou na página 42, ainda no início. Hoje eu pretendo ler bastante, dar uma adiantada aí. E eu acho que eu vou passar a semana com esse livro, que tem essa edição maravilhosa. Eu vou mostrar mais detalhes também para vocês ao longo do vlog. Gente, eu descobri ontem essa folha de guarda aqui atrás. Eu achei que era igual, mas não é. Olha que coisa incrível. Nesse início, basicamente, a gente conhece um homem que trabalhava para o governo, mas foi demitido. E ele tem um projeto ultra secreto no porão de sua casa. E um projeto extremamente perturbador. Ainda não foi dito muito sobre esse projeto, mas basicamente a gente imagina algo a ver com as miniaturas, né? E é apresentado também, então, o universo das miniaturas através de uma exposição de uma mulher que tem a miniatura da Casa Branca. E é uma miniatura muito realista, sabe? Daquelas miniaturas extremamente caras. Ela gastou mais de 100 mil dólares para montar. E ela foi filha de um ex-presidente dos Estados Unidos. Por isso, até que ela ganhou a Casa Branca na época de um funcionário. E em meio a isso, a gente vê esse outro lado do homem envolvido numa pesquisa toda secreta, que ele preparou, que também tem a ver com as miniaturas. E ele está de olho nessas miniaturas que estão aparecendo nas revistas, nessa Casa Branca, né? Que ele viu. E eu estou esperando algo muito perturbador desse livro, sério. Eu já estou meio acostumada, né? Na família King me dando agonia e me deixando tensa nas histórias. Então, vamos ver como vai continuar aqui essa história. A família King me dando as miniaturas que estão aparecendo nas histórias. Hora de fazer a atualização da leitura, né? Eu já li mais um pouco. Eu ainda estou chegando na metade do livro. Mas eu me conheço e eu sei que talvez hoje eu acabe lendo tudo de uma vez só até amanhã. Então, eu resolvi fazer logo uma atualização para contar um pouco das expectativas e do que eu estou achando. Eu estou na página 123. Ontem eu falei com vocês, eu estava ainda no comecinho, por volta da página 40 e poucos. E agora na 123 começou a aparecer coisas que eu imaginava que seria a parte mais tensa e meio terrível do que poderia acontecer nessa história. É um livro que vai sim um pouco devagar, mas ele desenvolve a situação, desenvolve os personagens, apresenta os personagens. Isso é uma coisa que eu gosto bastante, né? Algumas pessoas até falam que o Stephen King, o marido da Tabitha King, costuma detalhar muitas coisas. E é uma coisa que eu amo nele. E eu percebi aqui que esse livro também detalha bastante coisas. Então, até o momento ainda não aconteceu nada assim. Mas eu estou gostando do desenvolvimento na história. Mesmo que ele vá até um pouco mais lento. Porque a gente vai se familiarizando com os personagens, com as situações. E até pensando, né? Nas várias possibilidades que podem vir. E que eu acho que a coisa em algum momento vai enveredar para um lado assim mais terrível. Começou um papo aqui na história que eu meio que só estava esperando começar, sabe? Que o diálogo enveredasse para esse caminho. Que as experiências passassem para esse caminho. Eu poderia até dizer, gente, que esse aqui é um livro de ficção científica. Ele tem, claro, aspectos de ficção científica aqui na história. Todo esse quesito bizarro na história tem a ver com o cientista. Com a invenção desse cientista. Que é um inventor, enfim. Que usa a ciência para criar aquele dispositivo dele. Então, enfim. Também é um livro de ficção científica. E eu acho que eu ainda não mencionei nesse vídeo. Mas é um livro que foi publicado na década de 80. Há bastante tempo. Então a gente vê um pouco assim desse contraste, né? E particularmente eu adoro coisas que se passam na década de 80. Então eu estou curtindo bastante até o momento. E muito provavelmente até na próxima atualização. Ou eu já vou estar perto de terminar. Ou terei terminado, né? Porque eu realmente estou curiosa para saber para onde essa história vai. Leitura finalizada. Acabei de terminar de ler esse livro. E sentei aqui para conversar com vocês. E, gente, o final, assim, não foi nada como eu esperava. Achei até bem impactante. É um livro que me despertou muitas emoções. Em relação ao que os personagens fazem com determinado artefato. Mas vamos lá voltar um pouquinho. E conversar um pouco mais sobre o livro. A última vez que eu falei com vocês, eu estava aproximadamente na metade. E quando começou a acontecer algumas coisas, assim, mais esquisitas, mais bizarras, né? Eu acho que eu disse isso. Quando a experiência ia começar a ser usada, a invenção ia começar a ser usada para um sentido, um objetivo exclusivo e terrível. É mostrado muito mais isso. Há uma crueldade muito grande envolvida aqui nesse livro. A autora soube criar uma personagem extremamente detestável, que dá muita raiva. E ela desenvolve os personagens bem, sabe? Ela constrói os personagens bem. Então, você fica com ódio. A união desse cientista que desenvolveu um dispositivo super secreto e revolucionário. Com uma mulher extremamente egocêntrica e egoísta. Que é fascinada pelo mundo das miniaturas. E que tem muito dinheiro. Isso vai trazer proporções, assim, digamos apenas terríveis aqui na história. Vai levar a desdobramentos terríveis. Os personagens faziam determinadas coisas. E eu ficava, eu não acredito que isso vai acontecer, sabe? Então, a autora conseguiu criar essa antagonista aqui muito bem. Porque ela parece aquela senhora normal. Aquela senhora super conhecida. Tem até determinada fama. Ela é filha de um ex-presidente dos Estados Unidos. É uma pessoa aparentemente normal. E eu sempre acho mais fascinante quando os autores colocam grandes antagonistas e vilões em pessoas aparentemente normais. Que conseguem externalizar e enganar tanto, sabe? Mas que, no fundo, aquelas pessoas podem cometer atrocidades, sabe? Porque elas não têm empatia e nem respeito pela vida. Ele é um livro que tem muita vibe nos 80. Ele foi publicado originalmente em 1981. Há até um momento em que dois personagens comentam, assim, sobre essas mudanças que eles estão vivendo. Pensando sobre o futuro. É um momento de grandes avanços tecnológicos. Uma nova geração que seria completamente diferente da anterior. É a questão toda das possibilidades do que os avanços científicos poderiam trazer, né? Afinal de contas, há uma grande imensão científica aqui que é a base de tudo. E essa questão, né, de experiências secretas do governo já é totalmente a cara dos anos 80. Livros que a gente lê, coisas que a gente assiste. A Lois Treasure Things, por exemplo. O próprio livro do marido da Tabitha King, que é a Incendiária. Que é um livro de ficção científica do Stephen King. Que é todo na base aí de experiências secretas governamentais. E que nos extras do livro é mencionado que essas experiências realmente eram feitas, né? Experiências secretas aí que o governo fazia naquela época. E aqui, mais uma vez, é isso que tá aqui na base, né? Esse homem que trabalhava para o governo. Que cria esse artefato revolucionário de grandes proporções. Que pode ser usado para o mal, especialmente na mão de pessoas erradas. Então eu gostei bastante. A narrativa dela é detalhista, sim. Mas é uma coisa que eu particularmente adoro. Então é um livro para se ler até um pouco mais devagar. E é aquela leitura bem única, de certa forma bem marcante também. Algo que você vai sempre associar ao livro. Eu acho que a partir do momento que eu vejo agora miniaturas, eu vou sempre lembrar aqui dessa história. Que no livro diz que depois de ler Pequenas Realidades, você nunca mais verá casinhas de boneca do mesmo jeito. E de fato, eu só posso concordar com isso. Um livro com desdobramentos perturbadores. Algumas cenas de sofrimento aqui, em relação ao que alguns personagens estão passando na história. E coragem, assim, ao finalizar o livro, da forma como ela fechou. Eu particularmente gostei bastante. Fico até curiosa em saber o que outras pessoas acharam desse final. Se você já leu, diz aqui embaixo o que você achou. Mas também se você quer ler, hein? Vamos continuar a conversa nos comentários. Essa é uma das melhores partes. Enfim, saldo geral. Adorei conhecer a escrita da Tabitha King. Ela tem essa mente fértil também. Com atenção aos detalhes para criar esse universo que ela imagina. Eu gostei bastante. Adoro vibes anos 80. Quero muito ler mais coisas da Tabitha agora. E eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais do livro. Do estilo do vídeo também. Espero que vocês tenham curtido. Vamos continuar a conversa aqui embaixo. Como eu mencionei, essa é uma das melhores partes de tudo. Eu vou deixar o link para a compra deste livro aqui embaixo no box de informações. Caso você tenha interesse. E se gostou do vídeo, não esquece de curtir. Isso é bem importante. Se inscreve no canal para sempre receber as atualizações. Beijo enorme a todos. Quase que eu derrubei meu negócio aqui. A minha luz está aqui. E até a próxima.